Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Olá, sejam bem-vindos. Depois de mais um adiamento no processo do acidente que vitimou Sara Carreira, já é conhecida a data em que Toni Carreira e Fernanda Antunes se vão apresentar em tribunal para o debate instrutório do processo. Segundo refere a revista TV 7 Dias, Toni e Fernanda, assistentes no processo, foram ao Tribunal de Santarém no passado dia 23 de fevereiro, mas foram travados pela greve dos oficiais de justiça. Sendo que a nova data é a 16 de março. Para além dos pais da Sara, neste debate vão estar também os arguidos Cristina Branco, acusada de crime de homicídio negligente e duas contra-ordenações graves, e Paulo Neves, acusado da prática de crime de condução perigosa e três contra-ordenações ao Código da Estrada. A fadista, como já estava previsto na data original, vai prestar declarações previamente ao debate instrutório, tal como vai suceder com o seu namorado Nuno Rocha, testemunha do processo. Muito obrigada por assistir. Tchau!